Música Confira a programação da igreja para esta semana Segunda-feira na Cidade Alta, às 20h, à noite da benção Terça é dia de consagração no Espaço Coenonia Das nove às dezessete horas E às vinte horas, na Catedral da Fé, é o nosso Tadel Treinamento Avançado de Líderes Quarta, noite de cura e libertação Na Catedral da Fé, às vinte horas Quinta, às quatorze horas, na Cidade Alta, campanha Encontros com Jesus Sexta, vigília de oração, às vinte e duas horas, na Catedral da Fé Sábado, na Cidade Alta, Culto da Vitória, às dezenove e trinta E na Catedral da Fé, acontece a Rede de Jovens, às dezenove e trinta E domingo, continuação da série de mensagens Encontros com Jesus A presença que transforma vidas, na Catedral da Fé, às nove e dezenove horas E de segunda a sexta-feira, participe dos nossos períodos de oração Que acontece no Espaço Coenonia, às seis e meia da manhã, às dezenove horas e à meia-noite Não deixe de participar dos nossos cultos nesta semana Deus tem uma benção especial para você Atenção mulheres, no próximo dia vinte e nove, às quinze horas No Clube Recreativo Municipal, teremos o Chá de Primavera da Rede de Mulheres O investimento é de vinte reais e você pode adquirir o seu convite no final deste culto No Balcão de Informação Participe, será um momento especial e de muita comunhão Chá de Primavera da Rede de Mulheres Próximo dia vinte e nove, às quinze horas, no Clube Recreativo Municipal Esperamos por você